Olá galera, você ligado aqui no Balanço Geral, você também ligado aqui no nosso canal Na Cozinha Coloares. Hoje eu vou te ensinar a preparar um baião de dois. É um prato nordestino, mas que se popularizou no Brasil inteiro. Em cada região foram acrescentando os ingredientes regionais e ganhou versões pelo Brasil afora. Eu vou mostrar hoje a minha versão de baião de dois e vou utilizar esse feijão, que é conhecido como feijão trepa-pau. É um feijão que veio do Maranhão, que eu ganhei de amigos que trouxeram do Maranhão. Então esse é o feijão que eu vou utilizar hoje. O que acontece? Para você ter uma ideia, aqui tem meio quilo de feijão. Meio quilo de feijão cozido, olha a quantidade que rendeu. Então eu sugiro que você utilize 200 gramas apenas para essa receita e não 500 gramas como está aqui. Então 200 gramas de feijão trepa-pau. Você também pode usar outro feijão que você quiser. Pimenta do reino, meia colher aqui de tempero, né? Lembrando que o tempero que eu utilizo é o tempero de supermercado. Eu amasso junto com alho e viro esse tempero aqui. Um tablete de caldo de carne, um tomate maduro picadinho. Eu vou utilizar também a água que eu cozinhei o feijão. Não joga água fora, você vai precisar também dessa água que você cozinhou o feijão. Também cebolinha e pimenta para a gente concluir o prato. Mais ou menos aqui 150 gramas de queijo minas curado. Três colheres de manteiga do sertão. Aqui 250 gramas de linguiça suína. 250 gramas de carne de sol. 250 gramas de bacon. Uma cebola pequena e duas xícaras, tipo essa aqui, né? A mesma medida que eu usei duas xícaras como essa. Xícaras de chá, de arroz é o que eu vou utilizar. Você pode aumentar a quantidade de arroz, que também vai ficar legal. Não vai ficar muito arroz para poucos ingredientes. Até porque tem muitos ingredientes aqui. Você pode colocar até quatro xícaras, que vai render bastante. Eu vou utilizar apenas duas para você ver. Vamos começar a nossa receita? Então vai para cá. O primeiro passo aqui do nosso prato, né? Vamos aqui acender o fogo e começar o nosso preparo. Aqui colocando a manteiga do sertão. E para você que mora em Goiânia, no Mercado Central você acha essa manteiga. Em várias feiras também, em região do setor Garavelo, em Aparecida. Em região do setor do Cruzeiro também, em Aparecida de Goiânia. Tem várias feiras em Goiânia e também em região metropolitana, onde você encontra essa manteiga, que é a famosa manteiga do sertão. Aqui, o primeiro passo, eu vou acrescentar o bacon, né? Porque o bacon vai soltar manteiga. Aqui vamos agora passar o bacon, esperar ele dar uma enxugada. Vai aumentar o volume aqui de manteiga, mas ele vai ficar mais sequinho. Então vamos aguardar aqui. Bom, agora já começou aqui a enxugar o bacon, vou acrescentar a carne de sol. Lembrando que essa carne já foi dessalgada. Eu coloquei uma água fervendo, né? Passei uma água fervendo sobre essa carne para tirar o excesso de sal. Existem muitas técnicas, né? Para dessalgar a carne, passar várias vezes na água quente. Algumas pessoas utilizam farinha de mandioca na água. Cada uma tem uma técnica para dessalgar a carne. E eu gosto da água quente, né? Coloca a água quente uma ou duas vezes, dependendo do teor de sal. É para tirar o excesso de sal aqui da carne de sol. Agora, já que o bacon e a carne de sol já estão aqui, já fritando, vou acrescentar a linguiça. Aqui também. Aí, ó. É uma linguiça de carne suína. A linguiça, ela solta um pouquinho aqui de água também. E nesse ponto aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tablete de caldo de carne e um pouco só do tempero amassado. Só aqui metade. E aqui, agora eu vou colocar o tempero, que tem um quarto de uma colher de tempero aqui, ó. Até porque, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque é sempre bom lembrar, o bacon tem sal, a linguiça tem sal, a carne de sol também tem sal, por mais que a gente tenha tirado o excesso, e o caldo de carne também. Bem, agora vamos deixar concluir essa fritura aqui. Bom, aqui já fritamos, né? Aqui a linguiça, o bacon, a carne. Vou tirar agora o excesso da manteiga, né? Esse aqui é a manteiga do bacon, da linguiça. Tirar o excesso. Aí tiramos o excesso aqui. Bom, aqui eu vou acrescentar agora a pimenta do reino. Vou acrescentar também a cebola. Deixar aqui a cebola murchar. E a cebola já deu uma murchada, eu vou com o tomate. E aí A CIDADE NO BRASIL Aqui, para você ter uma ideia, eu vou utilizar, eu vou colocar apenas duas xícaras. Então, no máximo 100 gramas do feijão cru, que você vai utilizar aqui. Aqui, eu coloco só o feijão. Aqui, eu vou trazer esse feijão para cá. Lembrando que se você for usar um outro tipo de feijão, esse aqui ele fica um pouco mais duro, fica mais firme. Se você for usar um outro tipo de feijão, tomar cuidado que ele tem que ficar mais firme, porque se ficar muito mole, não vai ficar legal esse aqui. Então, esse feijão aqui, ele é mais duro. Eu vou usar, então, três xícaras do feijão cozido. Então, feijão cru, em torno de 100 gramas, são suficientes aqui para você utilizar esse feijão que veio do Maranhão. Bom, agora, a partir desse ponto, eu vou colocar o arroz. Lembrando que é um arroz de qualidade, não precisa ser lavado. Tomar cuidado para não mexer de forma muito brusca, para que o feijão não esmague aqui. Nesse ponto, agora, vou acrescentar o queijo. É um queijo Minas curado, bem durinho. E aqui, eu vou usar a água do feijão. Essa aqui é a água que a gente tirou do cozimento do feijão. Bom, agora, vamos tampar e esperar cozinhar aqui o nosso baião de dois. É que eu fiz uma adaptação aqui com alguns itens. É um pouco diferente do que é feito no Nordeste, mas a essência principal, o arroz e o feijão e a carne estão. Bom, e aqui já está, né, cozinhando. Vou experimentar aqui o sal. Não, tá bom. Tá bom de sal, não precisa acrescentar mais. Esperar secar agora o nosso arroz. Bom, e aqui a finalização, né, quando começar, já perceber que começou a secar a água, você vai trabalhar com fogo baixo. Aqui já está, né, já praticamente pronto. Eu vou colocar aqui o cheiro verde com a pimentinha, só para dar um toque aqui sobre o nosso prato. Fogo baixo. Vamos esperar um pouquinho mais para terminar aqui, né, de secar aqui o nosso baião de dois. Bom, e aqui já está, né, pronto o nosso arroz. Vou desligar o fogo. A partir de agora, lembrando que quando a água já estiver secando, fogo baixo para não queimar. E aqui está o nosso baião de dois, prontinho, prontinho. Então, chegou a hora da gente servir aqui do nosso baião de dois. Ele está bem gostoso aqui. O cheirinho está bom. Nosso baião de dois. Bom, e agora chegou a hora da gente, né, finalizar o nosso prato. Experimentando, claro, olha aí, fica bonito. Dá para você ver a linguiça, o bacon, a carne de sol, o queijo, a pimentinha aqui. Está muito legal. Então, atenção, vamos ver. Hum! Esse ficou bom, viu? Está no ponto. Ficou bem legal mesmo. Essa é uma sugestão. Lembrando que o baião de dois, cada um faz uma receita, né? A receita nordestina já ganhou versões pelo Brasil afora. Com o queijo agora. Vamos lá. Ficou muito bom, viu? Uma delícia. E aqui, para essa receita, eu coloquei duas xícaras de arroz. Você poderia chegar até quatro xícaras aqui, que ficaria bem bacana se você quer fazer para uma quantidade maior de pessoas. Bom, e você que não tem acesso ao feijão trepa-pau, esse que eu ganhei aqui direto do Maranhão, você pode usar o feijão carioca, pode usar também o feijão de corda, que vai ficar muito gostoso. Lembrando que o feijão você não pode cozinhar muito, porque senão ela molesta demais e você não percebe ele aqui na hora de comer o baião de dois. Está servido? Obrigado. Faça na sua casa. Continue acompanhando a gente aqui no Balanço Geral e também no nosso canal no YouTube, Na Cozinha Coloares. Valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho